Para atualizar então agora a situação de Jaraguá, da região, ali a gente conversa com o subtenente dos bombeiros militares, Oswaldo Gonçalves, que é coordenador regional do Estado da Defesa Civil em Jaraguá do Sul. Ontem conversou com a gente, né Oswaldo, e hoje novamente está aqui. Estou vendo que você está em algum dos lugares aí da região. Como é que está a situação dessas últimas horas? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. As equipes continuem em campo, né, nesse processo, justamente recepcionando qualquer tipo de ocorrência e também comunicando à população do evento que vai envolver, né. A gente agora no período da tarde devemos receber aí rajada de ventos, uma precipitação aí de em torno de 150 quilômetros de chuva, né, que deve cair na nossa região. Nessa fase os municípios já estão trabalhando, orientando a população no sentido de se manter em locais seguros. Enfim, é uma série de situação que vai acometendo os municípios e as ações estão que têm que ser bem focadas em relação à segurança dessas pessoas. E claro que daí o monitoramento dos rios aí pela região é o trabalho mais intenso por parte de vocês? Positivo. Como a gente tem o monitoramento do estado de Santa Catarina, eles já estão focados na nossa região, né, repassando essas informações aí a cada meia hora, justamente, para a gente ter já uma noção de como está se portando a nossa parte fluvial, né, a parte hídrica da região aí. Em termos de rodovias aí na região, a gente tem a 280 entre Corupá e Jaraguá do Sul, que estava ali com o trecho interditado totalmente, mas agora no finalzinho da manhã a Polícia Rodoviária Federal está monitorando, passam veículos por ali neste momento? Positivo. A gente, na nossa região, praticamente era o único acesso ao norte do estado, né, até o norte do país, porque a BR que vai a Curitiba está interditada, a dona Francisca interditada, E aí a gente tem ali uma situação ali no quilômetro 77, entre Jaraguá e Curupá, que praticamente ali cedeu uma parte do acostamento e comprometeu toda a estrutura da rodovia. A gente esteve ali com o DENIT e juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, foi feita uma avaliação e se persistisse as condições de chuva, né, como está persistindo, a Polícia Rodoviária interditaria. Ela foi feita esse processo e aí a gente foi lá, como era o único acesso na região, né, praticamente, a gente foi até o local e está sendo providenciado uma terceira via, né, foi liberado o par e siga de uma pista, mas agora a gente até iniciou ali uma obra de uma construção de um desvio, vamos dizer assim, uma terceira via, justamente para que não tenha um isolamento da nossa região em relação ao fluxo de trânsito que tem no local. Claro, pedido então para esses motoristas que passarem por ali a paciência, porque o fluxo segue bem lento, né. Bom, agradecer a sua entrevista aí conversando com a gente ao vivo, viu, Gonçalves? Desejar bons trabalhos e estamos aqui para qualquer atualização a gente poder divulgar, viu? Obrigada. Obrigado, Sabrina, e mais uma vez aí a gente está à disposição da população, né, orientando, solicitando para que nos ajude e se ajude, né, em relação a esses locais aí e que, vamos dizer assim, o turista de tragédia, né, de que ele não faça esse deslocamento até esses locais aí, justamente para não comprometer a segurança dele e a segurança do que está transitando nos locais ali. Com certeza. Obrigada, viu? Bom trabalho, um trabalho que acontece de monitoramento criterioso, como Gonçalves ali falou, né, que exige todo um cuidado, seja nas rodovias ou nessas áreas mais altas que a gente está acompanhando nas imagens aí. Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, que está tendo maior acumulado de chuva até então, como segue nas próximas horas a previsão de mais acumulado de chuva, é um trabalho que continua. Dizer para você que está nos assistindo que o nosso portal ND+, também está lá com todas as informações e indicações para você. Seja em Corupá, Jaraguá, aqui em Joinville, os números são os mesmos. Defesa Civil 199, que daí entra de acordo com a sua cidade, e claro, os bombeiros que também no 193 recebem qualquer chamada em relação a essa situação de chuvas, cuidados e deslizamentos, né?